Então bora lá! Boa noite, meu nome é Patrícia Marques, estou aqui pelo Facebook, na minha página Bela da Vibolos e Doces. Tudo bem com vocês, meus amores? Seja bem-vinda a mais uma live, que Papai do Céu venha abençoar nossa noite com muito amor, muito carinho, muita paz, que possamos uma interagir com a outra nessa noite maravilhosa, tá bom? Seja bem-vinda a mais uma live, tá? Eu vou colocar um pouquinho desse, tá? Vou colocar um pouquinho aqui. A gente me pergunta se aqui tá frio, porque ela é em São José, em Áries, Paraná. Isso tá bem friozinho. Tá um pouquinho friozinho, ó. Eu tô perguntando qual que é a medida daquela caneca. 240 ml, tá? Ó, coloquei um pouquinho de chocolate aqui. Pode colocar corante pra colorir? Tem gente que coloca, eu não coloco, tá? Ó. Tá vendo? Tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui uma colher de sopa. Um beijo pra catanduva. Um beijo pra... Catanduva. Tacam. Ai, meu Deus. Catanduva. Isso. Ó, vou colocar, vou aumentar um pouquinho essa receita. Meia de leite condensado, tá? A senhora perguntou, tá? Dá um beijo pra... Pra o sul de Santa Catarina. Um beijo pra Santa Catarina. Um beijo pra você, gatona. Tá, tipo, se ela tivesse aqui, ela já tá lá pra... Gente, é a mesma base do... O brigadeiro, tá? Só de leite ninho que aumenta, tá? Por causa ele fica bem grande a massa. Então ele rende muito. Maria Londrina Paraná. Um beijo pra Londrina Paraná. A Mariana me perguntou se a gente vai enrolar os gostinhos. Hã? Não, hoje não. A gente vai enrolar só amanhã. Não, mas vai enrolar só amanhã. A Bela, a Bela faz tudo sozinha. Ó, colocar um pouquinho de leite, 50 ml de leite. Você não coloca pouco no beijinho? Eu já coloquei, amor. Um pouquinho de margarina, porque eu tô aumentando aqui, ó. A Lúcia falou pra você mandar beijo pra Jundiaí. Um beijo pra Jundiaí perto de nós. Qual é a receita de hoje? Nós já fizemos... É... Brigadeiro que eu tô fazendo agora. A gente já fez docinho de leite ninho, beijinho, tá? Eu vou colocar toda a receita lá no grupo de receitas, Bela da Vibolos e Doces. E esse daqui, gente, por que eu fiz diferente? Porque eu tirei um pouquinho do leite ninho, coloquei em outra panela e aumentei um pouquinho. Tá? Porque ia ser muito. Como ele tá pálido, tadinho, parece que tá... Doente, o meu chocolate eu acho que acabou, gente. Eu esqueci de comprar chocolate. Aí eu vou colocar um pouquinho desse chocolate aqui. Ó. Vou mexer. E se precisar, eu vou colocar um pouquinho de toddy. Pode, Patrícia? Pode? Não pode muito? Porque o toddy é doce, viu? Não tem problema nenhum. Nenhum. Maria, Campo Grande. Maria, Campo Grande, ó. É a mesma base, vocês entenderam. O brigadeiro eu não fiz diferente. Somente o que aconteceu é que o leite ninho rendeu muito. Ia ser muito de leite ninho, eu dividi um pouco. E eu aumentei. Graças, Rio Grande. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto